Coisa mais feia é essas mulheres que tem filho pequeno e deixa o filho com qualquer um pra ir pras baladas se achando a novinha. Olha só, quando tu tiver filho, tu faz o que quiser com o teu. Cada uma de nós faz o que quiser com o seu, desde que cuide, leve pra escola, veja crescer com saúde, com felicidade. A mulher quando se torna mãe, ela não deixa de ser mulher. Ela continua mulher. Ela não vira assim a Virgem Maria no altar. Se ela quer sair, ela tem o mesmo direito pra se divertir. No próximo tweet, tu podia botar assim, coisa ridícula esses homens que tem filho e nem sequer vem no final de semana. Coisa ridícula esses homens que tem filho e não reconhecem. Coisa ridícula esses homens que tem filhos e não pagam pensão alimentícia. Né?